Bom, meus amigos, se você tá assistindo esse vídeo, é muito provável que você já tenha e já saiba que eu sou level máximo Então, tipo assim, o que que tá acontecendo? Você deve tá se perguntando Mano, eu tô aqui upando, tá? Upando pro level máximo, inclusive se você quer ver como é que eu upei, o que eu fiz, enfim, mano Tá aí no canal e cara, é o seguinte, eu tava aqui com a Poli e mano, eu falei, é... É tipo assim, é... eu vou upar, eu ainda não upei, tá? 350 de maestria, eu acho que é o momento agora, até porque mano, tipo assim Eu já tô aqui gastando, né? Tipo, eu já tô aqui upando a maestria, então tipo, meu, já é bom que a gente faz um 2 em 1, tá ligado? Então a gente pega aqui, já faz o rolezinho do jeito que tem que fazer, já upa a Poli E muita gente falou assim, João, não é a Poli, é o Poli Então, tipo assim, é... é que mano, é que depende muito do que... do que você considera Porque tipo assim, mano, se a gente for pensar de uma forma, tipo no... é... por exemplo, no inglês, você não tipo assim, não fala se isso é O ou A, né? Mas... é porque tipo assim, eu pensei A barra ou... não, não, poste, hein? O que que seria isso daqui? Tipo, muita gente falou, ah, é o João, o Poli, mas sei lá, eu achei que ficou mais bonitinho falar A É ela Aí, aí mano, mas tamo upando, ela é muito forte, tipo assim, muita gente falou João, é... o hitzinho das espadas, elas funcionam, tipo assim, dentro do círculo do... da Buda Então, tipo assim, eu tô tentando fazer desse jeito, né mano? Tentando usar aqui dentro desse círculo pra deixar o negócio supinto e da hora E bom, é... cara, tipo assim, ela... ela é um pouquinho pesada pra gente terminar, né? De upar ela No caso, ela tem 350 de maestria Mas mano, a gente, como tá indo... como tá indo da forma correta, do jeitinho bonitinho A gente logo, logo... tá... tá bala, tá ligado? Eita, eu não tô conseguindo me transformar Agora foi Então, tipo assim, mano, eu acredito que logo, logo, antes do que a gente pensa A gente já vai ter conseguido já... é... pegar esses 350 de maestria Ainda tem a Big Moon ali em cima? Eu acho que tem, né? Não Eu derrotei ela já... agora de pouquinho, então... então tá sussu Mas mano, é... eu acredito que até a gente pegar a level máximo A gente já terminou de upar ela Ela é muito boa Ela é usada por muita gente na hora do PVP É... o Poli V2, né? Porque... o que que acontece? Ele... ele tem umas habilidades de stun Que são muito boas E elas também são muito rápidas de ser, tipo assim, sair Se eu não me engano, uma das habilidades parece, tipo assim, o negócio da... da borburinho Então, tipo assim, mano, whatever Nossa senhora, o maluco aqui tá tentando me ajudar Tá mesmo atrapalhando do que me ajudando Ele já tá há mó tempo aqui no servidor Ai, ai, mano, eu não falo... eu não falo nada Eu só apenas deixo, fico quieto Tento levar Mas, mano, tipo assim, é que nem eu falo pra rapaziada Às vezes quando vê eu no servidor, deixa quietinho, velho Tipo assim, ó, se ele for usar o ataque agora, ele vai acabar me acertando Mas não precisa de ajuda, entendeu? Tipo, quando eu tô de Buda, mano, tipo assim, esquece O pai tá de boa, se eu precisar de ajuda, eu vou mandar mensagem ao rapaziada Me ajuda aí Mas, mano, ó, a gente já vai conseguir liberar a primeira habilidade Eu acho que a primeira... eu acho, né? Ela não é a mais braba Eu acho que a segunda é a mais braba Mas, mesmo assim, cara A Poli... o Poli, né? Ela é muito, muito bom Pra tirar a PVP é muito bom, mano Ajuda demais E, tipo, como eu falei, tem muita gente que acaba utilizando Então, mano, é bom a gente ter aqui, né? Porque, olha, já que a gente tá upando pro level máximo, né? Meio que a gente já entende algumas coisas, né? Que logo, logo... É... Nossa, mano, ele vem aqui só pra derrubar o bicho, né, velho? Logo, logo, será... Será minha batalha final contra... Contra nicholas, né? Não é mesmo? Então, eu preciso ter tudo do que é bom de... Mano, ele tá aqui jogando pra lá e pra cá, mano Ô, meu Deus do céu Meu filho, você só tá me atrapalhando, mano Me deixa quieto, meu filho Meu filho, meu filho Ó, saiu Vamos à primeira habilidade Nossa, mano É tipo... é tipo uma skill, tá ligado? Tipo, eu acho que de todas as espadas Ela é uma das únicas que tem, tipo... Essa, tipo, parece uma habilidade mesmo Tipo, como se fosse de uma fruta E dá um dano da hora Mas eu acho que o que é mais o AP É a segunda habilidade Por isso que eu quero muito, muito mesmo Despertar a pole, mano Ô, pole Ai, ai, ai Agora a gente tem que upar Esses 350 Cara, upar 350 não é fácil, mano Não é fácil Esses 350 agora vai me judiar Seria bom se a gente conseguisse juntar E ir atrás de todos os... Os bosses, né Mas... Até a gente conseguir derrotar todos os bosses E, cara, pelo fato de ser, tipo assim De parecer um post ali De, sei lá É... No meu ponto de vista Parece que ela bate muito mais longe, né Tipo, não sei se é real isso Ou se... É só impressão Mas, né Ela é um pouco lenta Já é o que eu posso... Já posso dizer sobre isso Ela acaba sendo um pouco lenta É... Não tem como, mano Quando você tá de Buda A melhor coisa que você pode usar É... É... Como eu posso explicar É... É o Electric Cloud Porque, mano É a melhor opção Agora, agora tá de boa Agora o parceirinho tá mais ajudando ali Que atrapalhando Então... Tá suave Ele tá se forçando Ele tá se esforçando Às vezes eu acho que ele pega as coisas Meio que sem querer Mas, como eu tava dizendo Tipo assim Acaba sendo que o... Que o estilo de luta É bem mais rápido E é bem mais preciso Pra gente poder tá acertando Então, mano Quando eu tô de Buda Eu prefiro Tá com o estilo de luta Porque olha a velocidade Que a gente bate Tipo assim, meu É muito mais rápido É muito mais rápido Mas, né No caso aqui A gente se mantém Do jeito que dá Toma Não, tá aqui embaixo Ele fica usando as habilidades Da... Eu acho que ele tá de Tuxita Ele fica usando as habilidades Da Tuxita Ele fica indo lá pra baixo Enfim, mano Vamos ver Será que até a gente pegar Level máximo A gente consegue despertar O pole Ou será que não? É... Por algum motivo Eu acho que eu acabei Perdendo o vídeo Da nossa queridíssima Aqui Então, mano Eu tô alguns dias depois Pra poder mostrar pra vocês Aqui o resultado Da nossa pole V2, mano E, bom Eu já tô level máximo Na conta, né Como vocês viram E, velho A gente tá aqui com a polizinha Linda de maravilhosa Então, mano Vamos ver quanto de dano Ela vai dar Sem nenhum item Sem nada Ó, vamos ver Esse aqui é o dano dela puro 1876 Vamos ver se no terceiro hit É diferente Nossa, não dá pra ver Esse terceiro hit É, 1876 Em todas as características Esse aqui é um ataque Dá um dano legal E o terceiro ataque O segundo, né Que eu acho que é o mais legal Que é esse aqui, ó Esse aqui machuca, hein Meu parceiro Esse aqui machuca Mas, ó Agora vamos ativar Nosso hackzinho aqui Vamos ver pra quanto de dano vai 2.190 E 90 Isso, 2.198 Caramba, mano É bastante dano E, ó Esse ataque aqui, mano Machuca demais Olha isso aqui, velho Nos ataques da pole O que é engraçado E o que é bom É que eles dão um stun Então, tipo assim Isso é muito roubado, velho Tipo assim Esse fato de você conseguir stunar É muito, muito, muito bom Mas agora eu vou ativar O Valkyrie aqui, mano Que eu acho que ele aumenta Um pouco do dano também Da nossa pole Nossa, olha 2.500 Mano Isso aqui é muito danoso, velho Vamos ver Vamos ver aqui o dano No Das habilidades, ó 147 Tá, a gente não conseguiu ver Agora eu vou desativar tudo Porque eu não vi o O dano do Do Rainho Tá, vamos ver Tava dando 147 ali Que a gente deu agora há pouco Agora aqui Nossa, cento e pouco, mano Sem Sem praticamente redondo Não O dano é muito Muito exorbitante, velho Não Cara É o O pessoal usa bastante Pole pra poder É não Tem que ativar Tem que ativar até o Haki mesmo, mano O pessoal usa muito Muito Ela no PVP Tipo assim Pelo fato de você conseguir stunar Você conseguir acertar Tipo assim Ela Ela é uma habilidade fácil De você acertar, né Porque tipo assim É Às vezes você tentando combar Tipo assim É que eu não manjo muito Do Electric Clown, né, mano Esse daqui Eu ainda estou um pouco perdido Mas no outro, mano O pessoal brincava De stunar com isso daqui Você ficava tipo Meia hora parado, velho Tá ligado Tipo assim É Basicamente Quando você tomava um combo Com o cara que usava Poli e Electric Clown Mano Você ficava tipo assim Paralisado Você praticamente morria Só com o combo, né Eu não sei se hoje em dia Dá pra Dá pra matar alguém Com um combo full Tipo você acertando Não sei É Tipo assim Só com o combo das habilidades Eu acho que fica com pouca vida Mas, mano Isso aqui já dá muito dano Ó Cara E tipo Como eu falei, mano Isso aqui stunar E ó Aí eu errei E daí a gente pega aqui Ó Quase um combo das habilidades aqui Quase já foi, mano Ó Daí a gente finaliza assim Cara É uma Uma espada, né Não vamos dizer assim Mas Eu acho que isso aqui A gente pode considerar Como uma lança, né É muito boa Além de ser bonita, né, mano Olha isso aqui nas suas costas Como fica chamativo Essa parte azul Cara Eu simplesmente adoro, né É uma das minhas espadas favoritas, né Vamos 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 classificar como espada E Ó Tô dentro do chapéu Vou ficar aqui E, mano É isso, velho Eu espero que tenham gostado Esse foi a pole pra vocês Ou o pole O pole V2 Deu trabalhinho Mas a gente conseguiu Faz parte E é isso, família Tamo junto Não esquece de deixar o like É nóis Valeu Tchau E fulat